Música Presidência da República apoia material, construção, bavítima, incêndio e a eixo Mercado Comoro Chefe Casa Civil, Presidente da República, Francisco Maria Vasconcelho, segunda semana, entrega apoio humanitário, bavítima, incêndio e a eixo Mercado Comoro Francisco Vasconcelho até tem apoio, nesta domínica, chefe de estado, bavítima, incêndio no russo, bavítima, cira, a tobele, radia, fale uma, nebe, ahi, han Ajuda-se, nebe, a forma, a vida, nebe, a presidente de minha responsabilidade na presidente de minha domínica, bavítima, cira Bavítima, cira, da Roma, bela, la barra, mas é importante, la voz, sacanela, itenei relação, itenei dormindo bem malo, anessão humano, anessão ama, ou anseira Espera que a taxa, sacanela, bavítima, iteboa cira, 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 bavítima, a condição muda Representante vítima, Gaspar Guterres, agradece o apoio, ne, tamba, bele, hakman, cira, nia, sofrimento Hino da Comunidade, ida, ne bemacafetado, vai, incendio, a sente, contente, tamba, ame, reta incendi, da ne, ame, itenei a naio, nci, la takama, tamba, ame, kata, nia, significa, kata, teros, ne bemacami, reta, ne, cira, mo senti, tamaneema, oinor, non, sira, lore, sasano, sira, ne, mas, que, o, quantidade, ne bemacique, A minha família é muito feliz e é muito feliz que a gente apoiou a sua família. Tchau, tchau.